Os trabalhadores da TV Educativa do Rio Grande do Sul celebraram na quarta-feira os 43 anos da emissora pública, mas o clima foi de preocupação. O repórter Guilherme Oliveira acompanhou. Nem sempre celebração é só festa. No fim da tarde desta quarta, no Morro Santa Tereza, os 43 anos da televisão educativa do Rio Grande do Sul foram celebrados com luta e resistência, já que nos próximos meses, a Fundação Piratini, responsável pela emissora, pode ser extinta pelo governo de José Ivo Sartori, do PMDB. Nós estamos aqui resistindo e celebrando essa resistência. De dezembro, quando foi aprovado o PL que autoriza a extinção da Fundação Piratini e das demais fundações públicas do Estado, até hoje, nós estamos resistindo, a sociedade gaúcha está resistindo a esse processo e o governo está recuando, porque nós continuamos trabalhando aqui graças a essa resistência. O governo Sartori garante que a TV Educativa seguirá existindo, mas essa trabalhadora na emissora denuncia que com o possível fim da Fundação Piratini, muita coisa deve mudar. A partir do momento em que a Fundação Piratini for extinta, que os funcionários públicos forem demitidos, e é este, está claro que é este o projeto, a demissão dos funcionários públicos, A TVE e a FM Cultura deixam de ser emissoras públicas, elas passam a ser emissoras governamentais geridas por interesses privados. A resistência do movimento de defesa da Fundação Piratini obteve sua primeira vitória em janeiro deste ano, ao impedir a demissão dos servidores ligados ao órgão. A ação, movida pelos sindicatos dos radialistas e dos jornalistas, defende que não pode haver demissões sem prévia negociação com as entidades. O nosso grupo jurídico apresentou uma série de perguntas para o governo do estado, tanto na questão de pessoal quanto na questão da área técnica. Já se passaram alguns dias e até agora o governo do estado não nos deu um retorno com relação a isso. E antes de qualquer tipo de demissão a gente quer ter essas informações para a gente saber quais os passos que nós vamos adotar. De acordo com o deputado estadual Adão Vila Verde, o fim da Fundação Piratini ainda não é certo. Ainda é possível que este projeto não seja implementado, porque foi cumprido apenas a primeira etapa, ou seja, a etapa parlamentar, a etapa legislativa, a etapa de que o governo enviou para a Assembleia o projeto que por uma maioria circunstancial ele aprovou. Mas há sinais, inclusive, de um conjunto de deputados e deputadas que já estão revisando a sua opinião e a sua posição e há uma enorme resistência na sociedade gaúcha. O deputado afirmou também que o Ministério Público de Contas Gaúcho está analisando o processo de extinção das fundações e questionou os objetivos do governo com a medida. A alegação do governador é que ele está fazendo tudo isto porque há um enorme desequilíbrio nas contas do estado do Rio Grande do Sul. Ele vai buscar logo, por exemplo, na questão das fundações, que não representam sequer 1% do orçamento público do estado gaúcho. Aliás, representa 0,67%. Obrigado. 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 Obrigado.